Salve galera, João na área, começando mais um vidinho pra vocês aí, pra mim, pra nós, diretamente de Massachi. Tá difícil aqui que eu tô, tentei dar um jeito na câmera pra poder gravar aqui, mas não consegui, vou ter que levar, dirigir assim, com a aula na mão. E como eu tô bem no interior, eu vou mostrando aqui a estrada pra vocês e comentando como foi essas três semanas, né, que já se passaram, eu morando aqui, nessa minha volta, como eu tô me sentindo, como eu tô, a diferença um pouco sobre a Califórnia, eu fiquei lá seis anos, e a diferença, e agora esse retorno aqui, né, pra Boston, depois de seis anos. Vou falar um pouco pra vocês, cara, tá bem assim, as minhas primeiras impressões, é lógico, né, é o preço, o valor da gasolina, o valor do aluguel, o valor do aluguel ainda não tem, eu tô aqui, tô no carro ainda, mas o que eu estou vendo assim, o aluguel não mudou muito, tá quase, tá o mesmo valor da Califórnia, mesmo em lugares longe, se igual aqui, aqui eu tô em uma cidade a chamada Concord, do lado de Acton, Acton, e tá o aluguel, tá meio que o mesmo de lá, variando aí de mil a seiscentos, de um apartamento de um quarto, a dois mil, aqui, apartamento de dois quartos, um quarto também, esse valor, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil e duzentos, de um quarto, um mil e quinhentos, a gasolina aqui é, eu acho que mais, tá bem mais em conta, tá em torno de três e, três e quarenta, três e quarenta, você acha por três e trinta, em alguns lugares, três e vinte, mas a média aí é três e quarenta, agora lá em, na Califórnia, a média é quatro e quarenta, quatro e cinquenta, trabalho aqui, você vê que tá tendo trabalho pra todo lado, você vai conversando com pessoas, vai conhecendo pessoas, e você vê que tem trabalho pra todo lado, você vai no McDonald's, tem brasileiro trabalhando, você vai no Wendt, tem brasileiro trabalhando, você vai e passa perto de uma construção, de um landscape, que é o Cortagrama, tem brasileiro, então, você vê que tá tendo bastante trabalho, tá tendo, tá todo mundo trabalhando, fora os aplicativos também, né, e eu, eu me sinto aqui muito mais seguro, em questão de trabalho, do que lá na Califórnia, além da Califórnia, as taxas tá bem altas, assim, o valor de viver, né, tá bem alto, o aluguel tá alto, aluguel, quer dizer, aluguel aqui, aqui lá tá a mesma coisa, mas gasolina lá tá alta, comida lá tá alta, tá, tá bastante, tá bem mais caro, aqui a comida eu achei, bem mais, achei em conta, é, não tá tão, tão barato, mas tá um valor mais razoável, assim, digamos que você consegue economizar em torno de 40% do valor total da sua compra semanal, é, eu, meu ponto de vista, a diferença é isso, os 40%, você gasta ali, lá na Califórnia, uns 300 por semana, que você vai gastar em torno de uns 180, mais 190, entendeu? É, a segurança do trabalho aqui, que eu, uma das coisas que tá mais, que tá me deixando mais feliz aqui, sabe, como eu tava falando, eu acabei desviando, né, é, você consegue ver que tá tendo trabalho pra todo lado, se você for uma pessoa descolada, uma pessoa que conversa bastante, você vai acabar conhecendo pessoas que vão te ajudar a encontrar mais trabalho fora de aplicativo, é, você consegue trabalho em construção, limpeza, eu mesmo tava, tava aí tentando conseguir um trabalho na limpeza, depois da, depois do meu expediente aqui, do que eu faço, né, delivery, e eu tava em contato com um amigo meu, pra, ele tava vendo pra mim, numa empresa de um outro amigo dele, pra fazer limpeza no Starbucks, período da noite, isso ia me ajudar muito, mas felizmente acabou não rolando, o cara não ligou, e é isso, né, paciência, mas se você continuar se conectando com pessoas, continuar conversando, é, conhecendo novas pessoas, você vai conseguir desrolar muito trabalho aqui, aqui tem muito trabalho, ah, eu acho que a coisa boa daqui é isso, a segurança do trabalho, os preços, isso é uma coisa muito boa aqui, agora uma coisa que não é tão boa aqui, que eu não tô, que eu achei um pouquinho mais complicado, é, pra quem não tem carro, tiver que alugar carro, pra começar a trabalhar, ou até mesmo viver, se prepara que tá muito caro, muito caro pra alugar carro aqui, tudo pede em depósito, geralmente é o valor de uma mensalidade, de um semanal do carro, mas o semanal do carro aqui é em torno de, que tão cobrando-se 260, 280, 270, então, às vezes tem pessoas que cobram, é, uma e mais o depósito de segurança, né, que é mais de 270, os carros aqui, o aluguel de carro aqui tá muito caro, e tá caro até mesmo pra você alugar um, que geralmente é questão desse negócio de depósito, seguro, e mais um, sabe, sempre fica, tipo assim, às vezes pra você pegar um carro, alugar de um carro, você vai gastar em torno de uns 600 dólares, 400 dólares, que é loucura, que coisa aí na Califórnia, você aluga carro lá por 250, aí já era, se dá os 250, vai embora, vai trabalhar, entendeu? Aqui, aqui, essa parte tá bem complicada, pra alugar apartamento também tá bem complicado, tá a mesma coisa, é, uma mensalidade, mais um, uma, é a primeira e a última, né, que eles falam, e dê mais o seguro, mais o depósito, e você acaba deixando aí, uma, um dinheirinho bom, tá, é uma barreira bem, bem, bem difícil de, de se quebrar, e, como tá, outra coisa que eu andei percebendo, né, o porquê tá bem, assim, é, caro pra alugar, muitos brasileiros estão realocando, realocando o contrato, o brasileiro, ele aluga o apartamento, o estúdio, o basement, aqui tem basement, né, que é o, embaixo do, embaixo do, da casa, calma aí, já volto, então, os brasileiros acabam realogando, realogando o contrato, o, realogando o apartamento, né, os basement, por um valor um pouquinho acima, isso acaba, acaba, é, ficando mais caro o aluguel, daí, tipo assim, pra quem não tem um dinheiro pra entrar, geralmente corre a pessoa dessa, dessa maneira, vai lá, paga, o cara vai te cobrar, não, paga aí, um mês, pra mim tá tudo certo, já tá, tá aí, o apartamento tá aí pra você entrar, entendeu, só que acontece, quais são os riscos disso, tipo assim, você vai ter uma barreira pequena pra entrar, porém, vai ter um risco maior, pior, porque você não tá no contrato, e se o cara, a pessoa que você alugou, realogou, né, dele o apartamento, foi embora, não dá satisfação pro dono, o dono pode te tirar, porque o seu nome não tá no contrato, e pode, o dono do, do, do local pode chegar, eu não te conheço, não aluguei meu, meu imóvel pra você, tchau, perdão, e você acaba perdendo o seu mês ali que você pagou pra essa pessoa, e perde o seu dinheiro, a pessoa vaza dali, eu some, e é isso, e tem casos aqui que eu vi em vídeos, que a pessoa alugou, pagou, pagou, a primeira, a última e o depósito, e realogou de uma outra, e não é, alugou o imóvel, mas não, a pessoa que alugou pra ela não era dona do, proprietário do imóvel, e acabou perdendo, tipo, uma bagatela aí de uns 6 mil dólares, e ficou sem imóvel e morou na rua, então existe esse risco, mas existe essa, mas diminui a barreira de entrada, pra você conseguir alugar um apartamento, mas, essas pessoas que fazem também esse, realocam, né, eu acho que é isso, elas acabam cobrando mais caro também, acaba cobrando, tipo assim, um exemplo, num estúdio que seria 1.500 dólares, você vai acabar pagando aí, 1.800, 1.700, até 2.000, às vezes a pessoa tá no desespero, tá na rua, precisando alugar um lugarzinho, essas pessoas, elas vão te oferecer, e vai de você aceitar, assumir o risco, em perder o dinheiro, e pagar mais caro pra um negócio que não vale, tudo aquilo, tudo aquilo, entendeu, todo esse valor, então, existe isso também, aqui tá acontecendo muito disso, então tem que ficar bem esperto, saber com quem faz negócio, com quem fala, e nessas três semanas, tô aprendendo, reaprendendo, né, bastante sobre aqui, que mudou muita coisa, né, são seis anos longe de bosta, então você acaba, não sabendo muito o que tá acontecendo, e tem que se atualizar, aprender, tá sempre disposto a conhecer as novas regras do jogo, mas, eu tô gostando muito, quero trazer minha família pra cá, vejo uma grande oportunidade de mudança de vida aqui, andei conversando muito com pessoas aqui, antigos amigos, fiz novos amigos também, como eu falei, né, tem que acabar se conectando, conversando, e ver como que tá o jogo aqui, e tô jogando esse jogo, aprendendo, entendendo, e vejo que vale a pena mudar pra cá, eu quero mudar pra cá, mas, é, ainda tem, nos meus planos, ainda tem uns mais três semanas, pra decidir se vou ficar aqui de vez, ou vou voltar pra Califórnia, pra organizar algumas coisas, e depois voltar, mas, quero voltar, e vale muito a pena vir pra cá sim, e hoje, eu prefiro aqui do que Califórnia, eu não me arrependo dos seis anos de Califórnia, foram seis anos de muito aprendizado, foi um lugar muito top, mas, aqui, eu escutei muito a mesma coisa assim, na Califórnia, você tem muito altos e baixos, aqui, você tem muita constância, aonde que você, e você tendo constância, você consegue construir uma base, entendeu, você consegue, é, se fortalecer, e, né, não que, na Califórnia, é, é, regra isso que eu tô falando, que, todo mundo lá tá fudido, que, não sei o que, tem, eu admiro, tem muita gente lá que tá muito bem, e eu sempre, e quando eu saí, como eu sei com meus amigos, eu sei que tem muita gente que vive aqui bem, vive e se dá bem, e, e, tá feliz aqui, eu acho que tá a hora, que, é o caminho da pessoa, só que o meu caminho não é mais lá, e, por isso, eu tô aqui, tô de volta, e, vejo que, me sinto bem pra caramba aqui também, e, vejo que meu caminho é aqui mesmo, eu quero ficar aqui, e, é isso, pouco sobre a minha, minhas três semanas de, Boston, de Massachusetts, e, espero que tenha, ficado legal, desculpa as imagens, que eu tô sem, apoio aqui, sem, não tem como, segurar o celular, fui tentar colocar aqui, nesse suporte, mas não deu certo, o suporte cai, é, balança muito, balança mais do que tá balançando na minha mão, sim, lá ele, e, espero que vocês tenham gostado dessa forma de vídeo, espero que vocês, espero que tenham entendido, galera, tô voltando aí, de pagar sim, e vamos que vamos, né, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis! Obrigado.